Bondade de Deus e infidelidade do povo ao longo da história da salvação Salmos 77, 78, parte 5 Fez sair seu povo eleito como ovelhas, conduziu-os com o rebanho no deserto. Ele os guiou com segurança e sem temor, mas encobriu seus inimigos com o mar. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. Expulsou diante deles outros povos e repartiu-lhes suas terras como herança. Nas tendas de outros povos fez morar todas as tribos e as famílias de Israel. Mesmo assim eles tentaram o Altíssimo, recusando-se a guardar os seus preceitos. Como seus pais se transviaram e o traíram, como um arco enganador que volta atrás. Irritaram-no com seus lugares altos, provocaram-lhe o ciúme com seus ídolos. Deus ouviu e enfureceu-se contra eles e repeliu com violência a Israel. Abandonou o tabernáculo de Silo e a tendem que morava em meio aos homens. Entregou a sua arca ao cativeiro e as mãos do inimigo à sua glória. Fez perecer seu povo eleito pela espada e contra a sua herança enfureceu-se. O fogo devorou seus filhos jovens. As suas virgens não puderam mais casar. Seus sacerdotes pereceram pela espada. Suas viúvas não puderam mais chorar.